De pescador pra contar. Vou levar você. Rocky, desde quando? Tomar um banho primeiro. Rocky, desde quando? Comece a abrir essa pista. Deixa comigo. Essa pista. Deixa comigo. Agora eu entendi por que ele se chama mais um. Meu amor, meu amor. Agora os gatinhos estão fazendo um show pro prefeito.